Olá a todos, estamos iniciando mais um LD Notícias aqui na TV Lagoa Digital. É com grande dor e pesar que informamos a morte do Dr. José Carlos, médico que prestava serviço de medicina em nosso município. Hoje dia 22 de dezembro na cidade de Buritibravo, ainda não se sabe o motivo da morte do mesmo. Que Deus a tenha em um bom lugar e conforte o coração de seus familiares. Demonstrativo por estimativa das receitas e despesas dos repassos do Fundeb, do município de Lagoa do Mato Maranhão, até o dia 21 de 12 de 2021. Planilha desenvolvida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Maranhão, tendo como base Tesouro Nacional, Banco do Brasil e Portal de Transparência do Município. Em relação à folha de pagamento de janeiro a junho de 2021, a planilha foi feita com valores reais, que constam no portal. A partir de julho a dezembro, como ainda não consta no portal, sendo assim, feita uma média dos seis primeiros meses, ou seja, de janeiro a junho de 2021. Onde encontramos o valor equivalente a R$ 523.722,71 mensal. Portanto, de janeiro a dezembro, encontramos o total acumulado de sobras dos 70% dos repasses do Fundeb, o valor de R$ 1.659.569,75, atualizado até o dia 21 de 12 de 2021. Maranhão chega a 369.610 casos e 10.357 óbitos por Covid-19. Foram registrados 253 casos e duas mortes pela doença nas últimas 24 horas. Em relação aos casos, cinco foram registrados na Grande Ilha de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e São Luís. 107 foram a Imperatriz e 141 nos demais municípios do estado. O jovem é amarrado com corda no pescoço e arrastado por estrada de terra em fazenda de Alto Paraíso de Goiás. O jovem de 18 anos teve o pescoço amarrado por uma corda e foi arrastado por uma estrada de terra após uma cavalgada em uma fazenda de Alto Paraíso de Goiás, no nordeste de Goiás. As imagens chocantes mostram quando, mesmo caído no chão, ele é puxado por outro homem. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil, Drogaria São Francisco. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, só a Credinorte tem. E tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade, que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista, os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarney, Centro, Lagoa do Mato Maranhão. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui na Loteria do Davi e do Gregório. Com aquele atendimento especial que você merece. Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Davi e do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Davi e do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo e geram os alimentícios pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia. E comercial Pereira, sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Tudo e lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. E aí